Olá meu povo, estou com a mesma roupa do diário de gravidez do vídeo anterior, se vocês não viram, vou deixar o link aqui embaixo no box de informações e nos cards aqui em cima. E eu vim gravar tudo junto porque está um pouco acumulado, então lá eu falei até a 13ª semana e agora nós vamos falar sobre a 14ª e a 15ª semana. Vamos ler aqui no baby center como é que está, como é que está, no último ele era uma vagem, vamos ver o que ele é agora, vamos ver. Como é 14ª e 15ª eu falo da última que é a 15ª, ele está do tamanho de uma maçã, que coisa mais fofa a minha maçãzinha, mesmo que você ainda não consiga sentir, seu pequeno hóspede tem soluços com frequência, isso acontece com todos os bebês mesmo antes deles respirarem, mas não sai nenhum som, já que a traqueia é extra preenchida por um líquido em vez de ar. Embora você provavelmente já tenha engordado de 2 a 5 kg, não engordei, o feto não pesa mais de 70 gramas, ele tem cerca de 11 cm de comprimento, contando da cabeça até o bumbum. As pernas estão ficando cada vez mais compridas que os braços, as unhas já estão completamente formadas e todas as articulações funcionam. Agora, talvez, já dê para descobrir o sexo do bebê numa ultrassonografia, pois os órgãos genitais externos podem estar desenvolvidos, o suficiente para distinguir pelo profissional. Se a ideia de ter um filho parece muito distante, nada como sentir os movimentos do bebê pela primeira vez para tornar real. A maioria das futuras mamães consegue distinguir os movimentos entre a 16ª e a 22ª. Se essa não é sua primeira gravidez, você tem a chance maior de ter essa sensação mais cedo. Você pode achar que são meros gases, mas na verdade é seu bebê dando cambalhotas. Tome nota quando você sentiu, se mexeu pela primeira vez e conte ao médico na próxima consulta. E o tamanho do bebê é como eu já falei. Agora vamos para o segundo tópico, cosméticos usados e exames. Ah, e quando a gente voltou de viagem a gente fez a ultrasson, a morfológica, com aquele negocinho lá que eu esqueci agora, que é para descobrir, vou deixar o nome aqui na tela, do exame direitinho. É morfológica com alguma coisa que é para poder descobrir tamanho de cabeça e de pescoço para ver se há presença de síndrome de Down, probabilidade, essas coisas assim. Então deu tudo ok, tudo joinha, está saudável, está tudo lindinho com o nosso baby. Fiz também mais uma série de exames de sangue, como glicose, colesterol, essas coisas e está sangue e está tudo ok, tudo joseia, tudo maravilha. E no começo dessa 15ª semana, nós fomos a mais uma consulta de pré-natal e o doutor não quis passar o ultrassom que eu pedi para ele, falei, por favor doutor me passa mais um ultrassom porque não é porque eu estou a louca do ultrassom, é porque eu queria saber o sexo dessa criança e já dá para saber. Esse anterior, a doutora estava meio com uma vontade, não quis nem olhar direito, aí eu falei, não, todo mundo já sabia, todo mundo que eu conheço está na mesma época, minhas amigas conhecidas já sabiam o sexo do bebê, eu não sabia, aí eu fui pedir para o doutor passar, ele não quis passar porque ele falou que estava muito novinho para saber o sexo na 15ª semana, aí eu falei, então tá bom, aí saí de lá, fui e marquei no particular, no primeiro que eu tinha feito a minha transaginal, graças a Deus, a doutora Joelza, uma doutora maravilhosa, descobriu o sexo do bebê e agora nós já sabemos o sexo, mas eu não vou contar, porque eu vou contar num vídeo específico que vai estar no canal logo, 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 vocês devem ver, tá bom? Então a gente já sabe o sexo do bebê, mas eu vou falar no próximo Diário de Gravidez ou no vídeo que vocês vão ver falando sobre isso, tá? Como sempre, os cosméticos continuam os mesmos, né? Eu ainda estou usando esse óleo SEV, canal, já parei, mas a caixa ainda está aqui e sobrou alguns, né? E parei também com o ácido fólico. E uma coisa que eu esqueci de falar no anterior, mas que, né, eu estou usando bastante, tem coleção aqui, ó, coleção repelente, porque é uma coisa que a gente precisa muito com esse negócio da zika e tal, da dengue, então a gente precisa se proteger o máximo possível, porque é um problema que não passou ainda, ele ainda existe. Então você, mulher, mãe e tentante, por favor, se proteja, se cuide e viva de repelente 24 horas por dia, assim como eu. No 3, minhas roupas e meu corpo. Ahn, a barriguinha já começou a aparecer um tiquinho, mas ainda está discreta, ainda estou com aquela barriguinha assim de, da pessoa ficar, ai, será que ela está gordinha ou será que ela está grávida? Aquela dúvida, né? Ninguém tem coragem de perguntar, porque fica naquela dúvidazinha na cabeça. E as roupas também, eu comprei algumas, tipo esse aqui é um vestido, não vai dar para ver, mas é um vestidinho grandinho que estica para poder caber bastante durante a gravidez e comprei algumas outras roupinhas para mim. Ahn, o que me incomodou no corpo ainda, que está me incomodando na verdade, é meus seios. Eu estou achando que eles cresceram muito aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas eu estou petiuda, as petiçolas estão grandes, estão incomodando, estão pesadas. Eu estou com dois sutiãs só que cabem em mim, então eu tenho que comprar mais sutiãs. Então, isso tem feito doer bastante as minhas costas, mas é o que está me incomodando. Graças a Deus, vamos para o tópico 4 e eu tenho que falar para vocês que meus seios passaram, Jesus, aleluia, obrigada, Senhor! Muito obrigada, aleluia, um aleluia! Para quem passou o enjoo? Então, passou o meu enjoo, graças a Deus, agora estou feliz, estou calma, estou gravando o vídeo, estou 100% belê belê. E passou dor de cabeça também, só que o que eu achei que eu tenho piorado é na parte de ir no banheiro, eu tenho ficado um pouco constipada, é meio nojento falar isso, mas eu tenho ficado isso, eu queria saber de vocês que engravidaram, eu também ficaram meio presa, né? Porque eu sempre fui uma pessoa normal, uma pessoa de banheiro normal, entendeu? E eu estou achando que eu estou ficando meio assim, então eu acho que isso que mudou, sim, que está me incomodando. Desejo, eu acho que eu não tive esse semestre, semanas agora. Eu acho que tem aumentado a minha vontade de comer, mas eu estou me controlando e comendo fruta. Então, assim, mas nada de muito diferente de desejo ou de falta, sentindo falta de alguma coisa, não. Seis, humor. Meu humor continua o mesmo, acho que eu estou até mais florzinha, sabe? Estou melhorzinha. Segundo o Bruno, estou até mais de bom mozinho. Então, tipo, meu marido é meu medidor, entendeu? Porque quando eu estou muito chata, ele fala. E, então, ele falou que agora eu estou mais florzinha, melhorzinha, então tá bom. Tópico sete, eu estou ansiosa para quê? Agora que eu já sei o sexo do bebê, eu estou ansiosa para começar a montar o quarto, comprar as coisinhas. A gente está fazendo, tipo, uma obrinha, digamos, aqui nos quartos, né? Então, a gente está dormindo na sala. Eu estou ansiosa para acabar logo essa obrinha. Eu acho que é o que eu estou querendo neste momento. Ah, uma coisa que eu não estou suportando e que eu não consigo nem sentir o cheiro é feijão. Desde que eu descobri a gravidez que eu estou enjoando, feijão é uma coisa que me enjoa muito, muito, muito. Então, eu não estou conseguindo comer e nem sentir o cheiro. Ainda, até agora, até a décima quinta. Vamos ver quando vai passar essa implicância com feijão. Porque eu sempre gostei de feijão, mas estou chata com feijão. Ah, o tópico oito, o melhor momento das semanas foi quando eu descobri o sexo. A gente descobriu o sexo é muito bom porque a gente, tipo, visualiza melhor o bebê, sabe? Então, descobriu o sexo, acho que foi o melhor momento das semanas. E no dez, comprinhas recebidas, no caso, né? Que a pessoa que eu me inspirei, né? No caso ali, era recebidos, né? Eu adaptei para comprinhas porque eu não sou blogueira rica, famosa, que recebe coisa, né? Então, eu tenho que comprar mesmo. Suado dinheirinho. Então, as comprinhas para o bebê e para a mamãe, como eu disse, eu comprei algumas roupinhas. Já tem um vídeo de comprinhas aqui no canal. E para o bebê, eu comprei algumas coisinhas. Eu comprei dois sapatinhos e comprei quatro roupinhas. E eu vou mostrar para vocês, depois que eu revelar o sexo, eu vou mostrar para vocês num vídeo de comprinhas do bebê. Vou deixar acumular um pouquinho de coisas e vou mostrar para vocês. Então, nos próximos vídeos, eu mostro essa parte do dez de comprinhas recebidas do bebê. Eu mostro só o mais importante e falo para vocês, tá bom? Vou fazer um resumo, mostrar uma peça de cada vez, assim. E o total de tudo que eu comprei, eu vou mostrar no vídeo de comprinhas e... Só comprinhas do bebê. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Os vídeos de diários de gravidez são um pouquinho mais longos que os outros, porque é muita coisa para falar. Se você também está gravidinha ou já esteve, se identifica com esse momento. Ou quiser me dar alguma dica, alguma sugestão, ou alguma opinião. Quiser dar seu palpite do que é o sexo do bebê. Deixa aqui embaixo no box de informações que eu vou adorar ler seus comentários. Eu respondo todos, todos, todos. Sem exceção, tá bom? Um beijo. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.